Olá, olá, galera! Tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é sobre a polinização da sua marilha, tá? Os insetos, eles vêm sugar o néctar aqui dos pós. No meu jardim mesmo, hoje em dia eu não faço mais polinização. Geralmente, quando aparece semente no meu jardim, quem polinizou foi os insetos. Mas como tá tendo bastante gente aí me procurando, perguntando, né, como fazer essa polinização, eu vou ensinar de uma maneira bem simples. Bom, nesse momento eu tenho aqui uma marilha com duas flores abertas e a maneira mais correta de se fazer, que dá mais certeza da semente sair com êxito, é você pegar um pestilho desse de pólen já aberto, olha, quando ele já solta o pozinho amarelo que está nele. Vou mexer com cuidado pra não... Olha aí o pozinho na minha mão. E você vai vir aqui no estigma, que é a parte masculina da planta, e vai depositar esse pólen nela. Mas a maneira da gente fazer, eu vou retirar um pestilho do lado de lá, da outra flor, e vou polinizar essa aqui da frente pra vocês verem. Deixa eu cortar lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal, com uma mão só, ó. Mas eu cortei um pestilho, dá pra ver bem de frente. Eu cortei um pestilho cheinho de pólen da flor lá de trás. Com a tesoura mesmo, não denifica a planta em si, tá bom? Esse pestilho aqui, ó, ele tem que estar o mais abertinho possível. E você vai vir aqui, ó, depositando. Tá vendo? Tô salpicando aqui, pintando ele de amarelo. Mais pertinho. E aqui, pessoal, sem o uso de nada na mão, nenhum contaminante, eu só encosto esse pestilho até preencher ele de pólen totalmente. Nesse momento, eu acabei de polinizar essa flor. E ela, daqui poucos dias, na verdade, ela vai murchar muito rápido. Sempre que a gente poliniza um amarilho, a duração da flor é muito menor. Eu vou pegar uma aqui que já está com um botão pra mostrar pra vocês, ó. Tá começando a inchar. Vou mostrar aqui. Olha bem. Quem fez isso aqui foi os insetos. Tá começando a engordar e a crescer. Quando a gente não poliniza, a flor, ela seca, fecha. Isso aqui começa a murchar. Olha aqui como que tá fininho, murchando. E aqui já está bem gordinho. Opa, perdão, meu amor. Aqui já está bem gordinho, vocês estão vendo? A semente já tá sendo formada aqui dentro, tá bom? E nesse momento que eu acabei de polinizar, essa daqui provavelmente é uma hora de sovere. Aqui em dois, três dias, ela já vai estar bem fininha, ela vai murchar. E aí ela vai começar a engordar essa cápsula de semente, né? Que aqui já é o ventre da flor. E aí com uns dias a gente vai colher as sementes. Quanto for colher, eu vou mostrar pra vocês. Mas agora eu queria deixar uma dica. Vou aqui pausar e vou buscar uma coisinha pra mostrar pra vocês. Olha, deixa eu ver se a lente aqui foca. Ó, focou bem. Ela tá bem amarelinha, tá cheia de pólen. E eu vou mostrar um pulo do gato aqui pra vocês, peraí. Pessoal, pra garantir 100% que a floração vai dar certo, pra evitar de alguma chuva, alguma rega que a gente fizer, tire esse pólen daqui. Ó o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, canal nenhum até hoje mostrou. Pessoal, eu encaixo aqui. Daqui a pouco com as duas mãos eu vou puxar esse saquinho lá pra cima. E eu vou encaixar aqui um saquinho desgeladinho. E eu vou proteger esse estigma pra não vir uma chuva forte, pra não vir uma rega às vezes. E a gente acabar, né, se distraindo. E arrancar esse pólen daí. Com isso, eu aumento a chance dessa polinização sair 100%. E eu queria falar outra coisa também. Vamos supor que abriu uma amarilha só, uma flor só, e você tá querendo polinizar. Você pode arrancar, né, um pestilho desse daqui e pode polinizar ela mesma. Eu já fiz e já deu certo. Só que a garantia maior, tá, de dar certo, é você fazê-la cruzada. Então, você vai pegar de uma outra flor e vai pôr na mesma planta. Se eu fizer essa polinização cruzada de uma planta nela mesma, vai nascer essa mesma flor. Mas existe aí um outro tipo de polinização cruzada que a pessoa retira o pólen de uma outra flor que ela quer. Vamos supor essa ermitagem aqui. Eu tiro um pestilhinho daquele amarelinho ali com a tesoura, trago pra cá, polinizo. Quando eu fizer isso, uma polinização cruzada entre duas plantas diferentes, o bom é você deixar escrito amarrado num papelzinho ou, como eu faço aqui, ó, deixar escrito quem foi o doador do pólen, né, e qual foi a planta que recebeu esse pólen pra você, quando a semente sair, tá, você só vai ter noção daquele burro, quem polinizou, se você deixar escrito, porque você só vai ter a floração dessa semente de três a cinco anos. Então, você imagina, né, se não vai esquecer, se não vai trocar um burro por outro. Então, assim, quando você for fazer a semeadura, você já vai pegar aquela plaquinha que você fez a polinização, vai colocar mais sementes pra daqui três a cinco anos você descobrir como que vai nascer o seu filho produzido aí através de você. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo no coração e até a próxima! Tchau!